Música Eu sou Demir Souza de Carvalho Júnior, sou psicólogo do Crais Amapá. Eu me chamo Maria Onete Feliz Fonseca da Silva, sou assistente social e sou a presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Música A situação de maus tratos, digamos assim, para além da agressão física, mas também como uma, vamos falar assim, uma violência verbal, ou a própria violência que a gente dizia financeira, então a pessoa se apossa, por exemplo, do cartão, do dinheiro dessa pessoa idosa, entre outras violências, né, essas situações, ela tende a mexer muito com a perspectiva de vida do idoso, ainda mais quando se depara com, às vezes, com um filho único que cuida e que é o mesmo que viola os direitos dessa pessoa. Respeito é tudo. A gente começa a adquirir o respeito dentro do nosso próprio lar. Quando a gente respeita pai, respeita mãe, respeita os irmãos, respeita a sociedade de modo geral. Então, o cuidado com o outro, é, digamos assim, permite você se comportar de uma forma respeitosa, né, então, o, a preocupação de não ofender o outro, de não machucar o outro, de, de não agredir o outro, seja ele a nível verbal, seja ele a nível físico, então isso é um reflexo do cuidado. Então, o respeito é muito mais relacionado com o cuidado com o outro. Envelhecer, todos nós envelhecemos. Então, trate bem a pessoa que está no seu lado. Trate bem o idoso que está no seu lar. Pai, mãe, irmãos, tios, quem quer que seja. A preocupação de não ofender o outro, de não machucar o outro, de não agredir o outro, seja ele a nível verbal, seja ele a nível físico, Então, isso é um reflexo do cuidado. Então, o respeito é muito mais relacionado com o cuidado com o outro. O idoso, quando ele está de bem, bem com a vida, ele é feliz. Quando é tratado bem dentro da sua casa, ele é feliz. Quando o ser humano é bem tratado, dentro da sua dignidade, ele é feliz. E aí 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 E aí